Muito bem, para você que acompanha a LFTV, ontem nós soltamos nas redes sociais e também na televisão que passa pelo canal 5 TRCA um trecho de um programa que a prefeita apresenta nas redes sociais também, onde ela cita o nome de Mauro Cardim, que foi secretário e também trabalhou lá no gabinete. Então o Mauro pediu o direito de resposta e por isso nós como veículos de imprensa idôneos, independentes e responsáveis estamos aqui abrindo esse espaço para Mauro Cardim. Mauro, seja bem-vindo e a palavra agora é sua. A situação é muito triste, você que acompanha pela LFTV pode ver que a prefeita de fato, o governo acabou e a prefeita está desesperada para tomar uma atitude de um programa feita de mulher para mulher, onde ela tenta denigrir uma imagem de um ex-secretário, um ex-aliado dela, pelo fato de não concordar com os rumos que o governo dela vinha tomando. A cidade está aí, para todo mundo ver, a situação da cidade de Lauro de Freita não é uma situação nada boa, muito buraco, os rios praticamente não existem mais, estão todos poluídos. Então nós temos problema na educação, temos problema na saúde. A última denúncia da saúde, na UPIN, é onde tinha 15 funcionários e um médico. Então o excesso de pessoas trabalhando sem ter espaço físico para desenvolver qualquer atividade e a minha reclamação junto a ela sempre foi que não tinha esse espaço para dar continuidade aos trabalhos que nós tínhamos iniciados. E desde abril que eu venho tentando me desligar da prefeitura, inclusive eu fiz um comunicado pelo WhatsApp para ela e fiz um memorando pedindo o meu afastamento. Então, acho que a prefeita, ela anda ainda dentro daquela bolha, a bolha da mentira. E ela cometeu um crime muito sério, que é um assédio moral. Até mesmo se eu tivesse, ou eu ou outro pai de família, buscado o apoio dela em um momento de dificuldade financeira, como ela mesma afirma, ela jamais poderia estar expondo isso em forma de chacota em rede social. Ela é a autoridade da cidade. Então, ela cometeu uma falta grave. Ela já tinha feito isso com a deputada Mirela Gramacho, quando também resolveu se desligar... Mirela Macedo. É, Mirela Gramacho. Eu estou com essa coisa da Gramacho na minha boca. Mas, quando Mirela Macedo saiu da base do governo, também foi atacada, até de forma de chacota, dizendo que Mirela tinha 400 cargos, como se 400 cargos fosse um número qualquer. Depois fez a mesma coisa com o Renato Braz, que era secretário da SESP, colocando ele para assumir uma superintendência, que, de fato, é uma superintendência que não executa nenhum tipo de trabalho. Então, a prefeita precisa parar de tentar constranger as pessoas que discordam do método moema, malvadeza de trabalhar. Então, é uma pena, mas nós temos a oportunidade, no próximo ano, de mudar tudo isso que está acontecendo. A cidade está parada, a cidade está sem rumo, e nós precisamos, sim, que a sociedade civil se organize para que a gente possa, de fato, buscar uma lauda de freita melhor no futuro. É só isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença, Mauro. Eu que agradeço. Agradeço.